Forró, moleque perfeito, na partida do sucesso É no chilepe, no chefe, chilepe, chefe no balanço do chinelo Quero ver você dançar, pega a morena, joga de um lado pro outro Dá um cheiro no pescoço e começa a balançar É no chilepe, no chefe, chilepe, chefe no balanço do chinelo Quero ver você dançar, pega a morena, joga de um lado pro outro Dá um cheiro no pescoço e começa a balançar Eu quero ver todo mundo no salão Ralando coxa com coxa, segurando mão com mão A nova dança do chefe, chilepe, chefe no balanço do chilepe Que o negócio fica bom Eu quero ver todo mundo no salão Ralando coxa com coxa, segurando mão com mão A nova dança do chefe, chilepe, chefe no balanço do chilepe Que o negócio fica bom É no chilepe, no chefe, chilepe, chefe no balanço do chinelo Quero ver você dançar, pega a morena, joga de um lado pro outro Dá um cheiro no pescoço e começa a balançar É no chilepe, no chefe, chilepe, chefe no balanço do chinelo Quero ver você dançar, pega a morena, joga de um lado pro outro Dá um cheiro no pescoço e começa a balançar Um grande abraço ao nosso amigo, WR Produções Tamo junto garoto, valeu! É no chilepe, no chefe, chilepe, chefe no balanço do chinelo Quero ver você dançar, pega a morena, joga de um lado pro outro Dá um cheiro no pescoço e começa a balançar É no chilepe, no chefe, chilepe, chefe no balanço do chinelo Quero ver você dançar, pega a morena, joga de um lado pro outro Dá um cheiro no pescoço e começa a balançar Eu quero ver todo mundo no salão Alando coxa com coxa, segurando mão com mão A nova dança do chefe, chilepe, chefe no balanço do chilepe Que o negócio fica bom Eu quero ver todo mundo no salão Alando coxa com coxa, segurando mão com mão A nova dança do chefe, chilepe, chefe no balanço do chilepe Que o negócio fica bom É no chilepe, no chefe, chilepe, chefe no balanço do chinelo Quero ver você dançar, pega a morena, joga de um lado pro outro Dá um cheiro no pescoço e começa a balançar É no chilepe, no chefe, chilepe, chefe no balanço do chinelo Quero ver você dançar, pega a morena, joga de um lado pro outro Dá um cheiro no pescoço e começa a balançar Forró, moleque perfeito Na partida do sucesso E vem curtir meu oréguetom Vou nessa lapada de som Que estremece o paredão Eu vou te dar muita pressão E vem curtir meu oréguetom Oréguetom Vou nessa lapada de som Que estremece o paredão Eu vou te dar muita pressão Gata sarada, assim você me mata Tô limpo na pista, tô soltando a bala A noite vai ser longa, corra no papai Seu jeito me fascina Gata, você é demais Eita, um abraço especial e o nosso amigo Lucanfri e Alessandro Na cidade de Arraia Santantins E vem curtir meu oréguetom Vou nessa lapada de som Que estremece o paredão Eu vou te dar muita pressão E vem curtir meu oréguetom Oréguetom Vou nessa lapada de som Que estremece o paredão Eu vou te dar muita pressão Gata sarada, vai descendo até o chão Gata sarada, se entregar no batidão Que pegada bruta, gata, que você tem Me beija e me abraça e me chama de seu bem E vem curtir meu oréguetom Vou nessa lapada de som Que estremece o paredão Eu vou te dar muita pressão E vem curtir meu oréguetom Vou nessa lapada de som Que estremece o paredão Eu vou te dar muita pressão Vai! Que se apague as flores Apaga os amores Do nosso passado Fica do meu lado Que se apague as flores Apaga os amores Do nosso passado Fica do meu lado Grande você tava que eu não te vi antes Eu demorei tanto tempo pra te perceber Quero ser teu namorado e não só teu picante E acordar um dia que eu não te vi antes E acordar um dia e ver o sol nascer Que se apague as flores Que se apague as flores Que se apague as flores Apaga os amores Que se apague as flores Que se apague as flores Que se apague as flores Apaga os amores Que se apague as flores Apaga os amores Que se apague as flores 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 E aí, baqueiremo de todo o Brasil Um abraço também A nossa amigo Ferrando Baqueiro Em aliança do Tocantins E dá pra ver de longe que tem vaquejada Poeira só e o chicote estrala Mulher pra todo lado, de bota chapéu Tem nori, tem morena, dos olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, cavalo encelado Mulherada grita, dá aqui bancada Bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pinta Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o bolo no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pinta Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o bolo no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão É festa de vaqueiro Forró, moleque perfeito Na batida do sucesso E dá pra ver de longe que tem vaquejada Poeira só e o chicote estrala Mulher pra todo lado, de bota chapéu Tem nori, tem morena, dos olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado Mulherada grita, dá aqui bancada Bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pinta Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o bolo no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pinta Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o bolo no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Alô, palmas! Temos junto, hein? E esse é forró, moleque perfeito Ao vivo, hein, negão? Vai, vai, moleque perfeito! Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra lembrar e sair quando quiser E fazer o que der e vinha Onde a você foi despejada no meu coração E vai morar no meu coração E vai morar no peco da desilusão Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Forró, moleque perfeito Na partida do sucesso Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra lembrar e sair quando quiser E fazer o que der e vinha Você foi despejada no meu coração E vai morar no peco da desilusão Você foi da minha vida A pior inquilina E você foi da minha vida A pior inquilina Você foi despejada no meu coração Você foi despejada no meu coração E vai morar no meu coração E vai morar no peco da desilusão E você foi da minha vida A pior inquilina E você foi da minha vida A pior inquilina Forró, moleque perfeito Na partida do sucesso Eu acordei pensando em você Meus sentimentos só chamar por você Será que pensa em mim, no seu coração E não me deixa aqui, nessa solidão Foi tantas juras de amor Mas você foi e levou o meu coração Mas se você quiser voltar pra mim Está aberto o meu coração E basta você dizer que sim Que eu me entregarei essa paixão Mas se você quiser voltar pra mim Está aberto o meu coração E basta você dizer que sim Que eu me entregarei em tuas mãos Porque te amo Não vivo sem você Eu acordei pensando em você Meus sentimentos só chamar por você Será que pensa em mim, no seu coração E não me deixa aqui, nessa solidão Foi tantas juras de amor Mas você foi e levou o meu coração Mas você foi e levou o meu coração E basta você dizer que sim E basta você dizer que sim Que eu me entregarei em tuas mãos Mas se você quiser voltar pra mim Está aberto o meu coração E basta você dizer que sim Que eu me entregarei em tuas mãos Porque te amo Porque te amo Não vivo sem você Que eu me entregarei em tuas mãos Que eu me entregarei em tuas mãos Ela não larga eu Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher E sei que eu não valo nada E sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga E quando eu chegar lá em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Eu vou fazer amor com ela E eu não largo ela E eu não largo ela E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa E eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela E eu não largo ela Eu vou fazer amor com ela Depois da briga, chego bem pertinho dela, chamo ela de beijinho, ela vem e me abraça Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Galera de palmas, tô cantinho, daquele abraço É o forró, moleque, perfeito Estúdio DR Produções, gravando tudo ao vivo Gravação com alta qualidade Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas, enquanto eu conto os dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar Já pensou? O ar condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? E já pensou? O ar condicionado no 15 e a gente se amando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece humano Forró, moleque, perfeito Na partida do sucesso Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas, enquanto eu conto os dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou? O ar condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? E já pensou? O ar condicionado no 15 e a gente se amando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece humano A TV no volume mais alto e a gente se amando Tá chegando no pedaço molequinho muito irado Todo mundo pira logo no sorrebolado Hoje a mãe anda aqui só pra arrebentar com nós No molinho, molinho, novo só da noite Tá chegando, molequinho muito irado Todo mundo pira logo no sorrebolado Hoje a mãe anda aqui só pra arrebentar com nós No molinho, molinho, novo só da noite Vai molequinho, vai molequinho molinho Vai molequinho, vai molequinho molinho Um abraço ao nosso amigo Johnny Henrique Na cidade de Madeira do Jalapão Bora garoto Forró, moleque perfeito, na partida do sucesso Quem tá chegando no pedaço, molequinho muito irado Todo mundo pira logo o nosso rebolado Vou chamar ele logo aqui só pra arrebentar com nós No molinho, molinho, no lição do sal da mãe Tá chegando, molequinho muito irado Todo mundo pira logo o nosso rebolado Vou chamar ele logo aqui só pra arrebentar com nós No molinho, molinho, no lição do sal da mãe Vai moleque, vai moleque, molinho, molinho 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 Eu me apaixonei uma única vez Por uma garota de programa Eu não sei se ela me ama ou não O seu nome eu nem sei Não é de ninguém mais pode sonhar Não é de ninguém mais pode sonhar Ou não, o seu nome mais pode sonhar Ou não, o seu nome eu nem sei Eu também não sei se ela me ama ou não Eu não sei se ela me ama ou não Eu sei que você não pode me amar Eu sei que você não pode me amar Traz o seu amor e se entrega pra mim E quando eu vi você meu mundo parou Chuva de verão, tempestade de amor É com o dilúvio de amor sem fim Pega o seu amor e se entrega pra mim E eu me apaixonei uma única vez Por uma garota de programa Também não sei se ela me ama ou não E eu me apaixonei uma única vez Por uma garota de programa Ou não, o seu nome eu nem sei Também não sei se ela me ama ou não Essa é apaixonada, viu Essa é nossa, menina Joga pra cima, negão Lá fora a chuva tá caindo A madrugada tá acabando E ainda não dorme nada Pensando em você Lá fora a chuva tá caindo A madrugada tá acabando E ainda não dorme nada Pensando em você Simbora, patrão E essa é nossa, hein Sucesso, moleque perfeito Tá estourado, hein E é show, menino Forró, moleque perfeito Na batida do sucesso Lá fora a chuva tá caindo E a minha vida tá parada O frio que me esquenta E ainda não dorme nada Lá fora a chuva tá caindo E a minha vida tá parada O frio que me esquenta E ainda não dorme nada De madrugada a chuva cai Lá fora a vida passa E eu só penso em você E a solidão tá na calçada De madrugada a chuva cai Lá fora a vida passa E eu só penso em você E a solidão tá na calça Lá fora a chuva tá caindo A madrugada tá acabando E ainda não dorme nada Pensando em você Lá fora a chuva tá caindo A madrugada tá acabando E ainda não dorme nada Pensando em você E um abraço pra galera da rádio Criativa FM Na Golo Tocantins, hein Da Bino Estates E hoje o meu patrão Tava com o nosso sucesso, hein, legal Lá fora a chuva tá caindo E a minha vida tá parada O frio que me esquenta E ainda não dorme nada Lá fora a chuva tá caindo E a minha vida tá parada O frio que me esquenta E ainda não dorme nada De madrugada a chuva cai Lá fora a vida passa E eu só penso em você E a solidão tá na calçada De madrugada a chuva cai Lá fora a vida passa E eu só penso em você E a solidão tá na calçada Lá fora a chuva tá caindo A madrugada tá acabando E ainda não dorme nada Pensando em você Pensando em você Lá fora a chuva tá caindo A madrugada tá acabando E ainda não dorme nada Pensando em você Sucesso do moleque perfeito aí Estourado hein Vem se apaixonar Essa é nossa hein Daí o São Ferro meu parceiro Vimos juntos hein Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando foz Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando foz Bebim, 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 comendo água e dançando fozinho Bebim, 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 comendo água e dançando fozinho Bebim, 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 comendo água e dançando fozinho Recorte na parede pro meu sono derrubar, tá todo mundo ver dançando na frente do bar Recorte na parede pro meu sono derrubar, tá todo mundo ver dançando na frente do bar É uma bagunça danada, caindo e levantando a mulherada, tudo ver dançando na frente do bar É uma bagunça danada, caindo e levantando a mulherada, tudo ver dançando na frente do bar Bebim, 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 comendo água e dançando fozinho 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 Se bora, meu parceiro, marca a boa Forró, moleque perfeito, na partida do sucesso Bebim, 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 comendo água e dançando fozinho Encorte na parede pro meu som não derrubar Tá todo mundo pedaçando na frente do bar Encorte na parede pro meu som não derrubar Tá todo mundo pedaçando na frente do bar É uma bagunçada nada, caindo e levantando a mulherada Tudo pedaçando na frente do bar É uma bagunçada nada, caindo e levantando a mulherada Tudo pedaçando na frente do bar Bebim, 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 comendo água e dançando fozinho 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 Lá fora a chuva tá caindo, a madrugada tá acabando E ainda não dorme nada, pensando em você Lá fora a chuva tá caindo, a madrugada tá acabando E ainda não dorme nada, pensando em você Se bora, meu irmão! Esse é o Forrozão, moleque perfeito aí Na batida do sucesso, diretamente do estúdio, o neilão César Ao vivo, manta, meu garoto! Dança comigo assim nessa batida que é sucesso, rapaz! Ai, nóis! Diz, diz! Lá fora a chuva tá caindo, a minha vida tá parada O frio que me esquenta, e ainda não dorme nada Lá fora a chuva tá caindo, e a minha vida tá parada O frio que me esquenta, e ainda não dorme nada De madrugada a chuva cai, lá fora a vida passa E eu penso em você, e a solidão tá na calçada De madrugada a chuva cai, lá fora a vida passa E eu penso em você, e a solidão tá na calçada Lá fora a chuva tá caindo, a madrugada tá acabando E ainda não dorme nada Pensando em você lá fora A chuva tá caindo, a madrugada tá acabando E ainda não dorme nada Pensando em você E eu quero dar um abraço pra galera Lá de Lagoa, Tocantins, minha cidade de Natal Valeu, galera! Você é moleque perfeito, meu irmão! Lá fora a chuva tá caindo, e a minha vida tá parada O frio que me esquenta, e ainda não dorme nada Lá fora a chuva tá caindo, e a minha vida tá parada O frio que me esquenta, e ainda não dorme nada De madrugada a chuva cai, lá fora a vida passa E eu só penso em você, e a solidão tá na calçada De madrugada a chuva cai, e lá fora a vida passa E eu só penso em você, e a solidão tá na calçada Lá fora a chuva tá caindo, a madrugada tá acabando E ainda não dorme nada Pensando em você Lá fora a chuva tá caindo, a madrugada tá acabando E ainda não dorme nada Pensando nessas mulheres lindas Moleque perfeito, tocando pra vocês, filhas bonitas Haha, é nóis Banda, camisinha de metal Sei que é segunda-feira, é dia de trabalhar Mas hoje eu vou sair Hoje eu vou pumbar Já faz tempo que eu tô parado Já larguei de farrear Já parei de beber Também deixei de fumar Mas hoje eu vou sair Hoje eu vou pumbar Não posso tomar cachaça, mas eu vou me espalhar Vou beber refrigerante Porque a vida é dura Mas vou beber pouquinho Eu vou tomar pitula Tchula, 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 tchula Eu vou beber refri Eu vou tomar pitula Tchula, 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 tchula Hoje eu vou beber Eu vou beber pouquinho Eu vou tomar pitula Tchula, 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 tchula Eu vou beber refri Eu vou tomar pitula Ao vivo no estúdio Nem não sei as agravações Sei que é segunda-feira É dia de trabalhar Mas hoje eu vou sair Hoje eu vou pumbar Já faz tempo que eu tô parado Já larguei de farrear Já parei de beber Também deixei de fumar Mas hoje eu vou sair Hoje eu vou pumbar Não posso tomar cachaça Mas eu vou me espalhar Vou beber refrigerante Porque a vida é dura Mas vou beber pouquinho Eu vou tomar pitula Tchula, 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 tchula Eu vou beber refri Eu vou tomar pitula Tchula, 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 tchula Hoje eu vou beber Eu vou tomar pitula Tchula, 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 tchula Eu vou beber pouquinho, eu vou tomar pitula Eu vou beber assim, eu vou tomar pitula Eu vou tomar pitula Eu vou tomar pitula